O que foi, meu filho? Minha mulher me deixou, pastor, foi morar com outro homem, pastor. O cara não tem dinheiro, não tem nada, não tem carro, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem onde cair morto. Eu falei, sério, que chato. Não, pastor, eu falei com o senhor, eu também errei muito, sabe? Ela me chamava para sair, eu não ia, ela queria ir, eu não ia, eu não tinha tempo para ela, porque eu estava trabalhando, pastor, porque eu queria conquistar. E agora, pastor, ela foi morta. Outro homem, eu falei, essa mulher é sua, muito esperta. Ele falou, por quê? Eu falei, olha só, ela queria tempo que você não tinha. Arrumou um homem que tem tempo. E dinheiro, ela vai entrar na justiça. Pegar a metade do seu. E vai viver com o dinheiro dela, com o homem que ela arrumou. Você está rindo? Ô gente, nós precisamos entender que a nível de regra, somos os grandes causadores dos problemas que temos. Uma das coisas mais preciosas que temos são nossos filhos, nossos netos, sim ou não? Não parece, gente. Porque o que nós queremos é dar para eles instruções. Mas nós estamos esquecendo de nos dar para eles, o que eles precisam são de nós. Eu estava um tempo atrás, fui pregar num retiro de adolescente. Me chamaram para pregar, eu cheguei lá, eu ia pregar quase 19, 19 e 30. Cheguei um pouco mais cedo, era num sítio. Me receberam e falaram, pastor, janta com a gente aí que o senhor vai falar depois. Eu falei, tudo bem. Aí, fui jantar. E nisso que eu estou jantando, o telefone fixo da cozinha, lá no refeitório, tocou. E, de repente, sai uma das cozinheiras e chama o nome de uma menina. Gritou o nome da garotinha. Aí, ela falou, oi, sua mãe está no telefone. Pensa. Os adolescentes deviam ter, sei lá, uns 200, sei lá. Uuuu, menininha da mamãe. Mamãe quer trocar a fraldinha. Vai lá. Mas, pensa. Pegaram a garotinha e eu queria fazer alguma coisa. Mas, eu não me medo com quadrilha. Então, eu não... Eu fiquei quieto. Irmão, continuei jantando. Uns cinco minutos depois, a menina sai da cozinha. E, ela já sai assim, ó. Ô, gente. Ó. Foi minha mãe que me ligou. Queria saber como é que eu estava. Pode me ligar quantas vezes quiser que eu atendo. Se a sua mãe não quer saber como você está, isso não é problema. Meu menino. A minha vontade era... Uuuu. Mas, a quadrilha ainda estava lá. Eu fiquei calado. Deixa eu falar uma coisa para você. Filho, gosta. Gosta dos pais que se metem. Ele só não pode assumir que gosta. Porque, senão, te dá superpoder. Meu filho, mais novo, tem 24 anos. Ontem, era mais ou menos, quase uma hora da manhã, ele não tinha chegado. É solteiro, mora na minha casa, come do meu feijão. Eu pago a luz, pago tudo. Pago tudo, tudo sou eu. Entendeu? É uma vida agregada à minha. Não é um parasita porque produz. Certo? Se demorar muito, eu pego meu telefone. 24 anos. E aí, filhão, tranquilo? Está tudo bem? Está joia, né? Deus abençoe, viu? Não mando vir. Vem para casa agora. Menino, eu não durmo enquanto você não chega. Você quer que eu morra? Eu sei que quer morrer, vítima. Isso é chantagem. Entendeu? Não, ele é um homem. Se ele é um homem, eu vou dizer para meu filho. Eu estou preocupado com você, cara. Está tudo bem? Está, pai. Se eu acordar depois de duas horas e ele não tiver chegado, filhão, desculpe, mas se você não tem o hábito de chegar a essa hora, está tudo tranquilo. E assim eu faço acontecer. E pronto. Monitora porque sabe que eu amo. A grande reclamação da garotada, gente, é a ausência dos pais. Essa é a grande verdade. Quando eu olho para a postura aqui de José e Maria, o que é hora? Agora não é hora de carpintaria. Agora não é hora de nada. Pegue esse menino e vamos levar ele para o Egito. Estão querendo matar esse garoto. E nós não vamos permitir que mate essa geração. Em nome de Jesus Cristo. Vamos proteger essa turma. Mas preste atenção aqui. As coisas continuam. Jesus continua crescendo. Com 12 anos. 12 anos. Quantos anos? Vamos para a Páscoa. Em Jerusalém. No encerramento, eles estão indo embora. Não sei se juntos ou separados. José e Maria. Só sei que eles não notam que Jesus não vem com eles. Jesus fica para trás. E eles vão embora. No momento de, provavelmente, pousar, de dormir. Ele, José, encontra Maria. E aí vão se deparar com um problemão. Maria, cadê Jesus? Não está comigo não, José. Não está com você? Eu não vi Jesus hoje. Não. Não está comigo não. Tinha que estar com você, José. Maria, é responsabilidade sua. Cadê esse menino? Não sei onde está. Bom. Quando algumas pessoas se deparam com um problema, elas cometem um erro muito interessante. Ao invés de buscar resolvê-lo, elas vão buscar se eximir de responsabilidade. Eu não quero resolver o problema. Na verdade, eu quero que todo mundo saiba que eu não fui o causador. Bom, eu aprendi nessa vida que ou você é um solucionador de problema ou um causador. é assim que funciona. Você pode causar um problema sendo a causa, sendo o que vai potencializar, ou você pode ser alguém que vai resolver. O que eles têm? Um problema. Qual é o problema? Jesus não está onde deveria estar. Falhamos. E agora estamos com um problema. Por quê? Porque este menino é meu filho e ele é seu filho. E ele não está conosco. Então adianta dizer foi ele, foi ela, foi... Não, 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 não. Este casal vai manter a mesma performance do ambiente que isso iniciou. Problema se resolve juntos. Pronto. Jesus sumiu. Cadê Jesus? Não está mais aqui. Gente, cadê o nosso desejo sexual? Gente, por minha esposa? Pelo seu marido? Cadê? Cara, eu olho para ela, não sinto mais desejo. Ela olha para mim, não sente mais desejo. Nossa, mas esse desejo já esteve conosco. Onde ele está agora? Ele sumiu. Ele é culpa de quem? Não interessa de quem é culpa. O que eu sei é que ele tem que voltar. E para voltar, os dois vão ter que se reposicionar. Ah, nossa, ele desanimou na fé. Onde a fé dele, ou a nossa fé, que seja de um ou dos dois, não interessa, não é o casal? Então, os dois vão trabalhar. ela que está firme em oração, vai puxar ele, vai botar a mão na cabeça dele, dormindo, porque ele não consegue mais nem ajoelhar, porque desanimou. E, 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 é isso. É esse ambiente, certo? Que nós precisamos, estabelecer, um ambiente onde vamos resolver as coisas, juntos. Mas não, o problema é dele. Cadê sua esposa? Ah, desanimou. Não quer vir mais a igreja, não. Cadê fulano? Ah, é? Tá bom, eu entendi. É porque eu pensei que, era diferente. O que eu vejo? Jesus sumiu. Ele está aqui? Não está. Onde é que ele está? Não sei. Onde é que nós estávamos? E provavelmente, ele pode estar. Em Jerusalém. Então, vamos para Jerusalém, buscar aquilo, que perdemos, lá. Onde você perdeu, o controle de suas emoções? Onde você, perdeu, o conceito, para seus filhos? Onde você perdeu, a credibilidade, para com seu cônjuge? Onde? É isso, que eu estou olhando aqui. Vamos para Jerusalém, para quê? Para procurar, Jesus. Três dias, procura, 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 e quando acha, eu acho extraordinário, a postura de Maria. Extraordinário. ela encontra Jesus, que é seu, seu, mas ela sabe, que ele é, o filho de? Ela encontra ele no tempo, fica maravilhada, com a situação, mas ela diz para ele, porquê que você fez isso, com a gente? Abra aqui, uma interpretação, que o texto até me dá mágica, ela está corrigindo Jesus, ela está demonstrando, que tem uma autoridade, sobre ele, ela se maravilha, com a situação, ela sabe quem ele é, mas ela está passando, uma mensagem para ele, para mim, para você, e para todos, ele é responsabilidade minha, então não é assim não, quando ele se posiciona, eu, estou aqui, tratando das coisas, o meu, ela recorra, porque ela sabe, de quem ele está falando, mas quando ela o aborda, ela o aborda, como uma mãe, como uma protetora, como alguém, que foi buscar a solução, para aquilo, e saíram de lá, os dois, juntos, é verdade, com aquilo, que foram buscar, hoje, as pessoas se perdem, muitas vezes, por não saberem, nem onde, as coisas, mudaram, lembra-te de onde caíste, Apocalipse capítulo 2, arrepende-te, volta a praticar, as primeiras obras, preste atenção, consegui fazer, uma leitura sóbria, onde foi que se perdeu, eu falo muito, para casal, o amor foi embora, está bom, o amor, foi embora, como é que funciona, essa dinâmica, então, o amor foi embora, não ama mais, joia, vamos tentar entender, como é que é isso, como é que começa, um relacionamento, vamos lá, como é que um, relacionamento, se inicia, admiração, olhei para ela, ela olhou para mim, e despertei, uma admiração, conduzida pelos meus, olhos, é assim que funcionou, com praticamente, todos aqui, olhou, a imagem da pessoa, despertou, no seu corpo, certo, o desejo, a admiração, certo, que vai desencadear, o desejo, de se aproximar, e assim, todo mundo, começa nesse padrão, você nunca, vai manter, um relacionamento, no que diz respeito, conjugal, que não se estabeleça, inicialmente, com a admiração, admirou os dentes, o cabelo, a postura, a roupa, o carro, seja o que for, certo, é assim, que se inicia, a medida, que você, né, lida, com essa situação, admirou, então, se o desejo, se estabeleceu, na admiração, você começa, então, a procurar, ser visto, pela pessoa, você vai para o campo, de visão dela, para ela, poder olhar para tu, porque ela, já te inteira, e agora, você quer saber, se você, interessa a ela, então, se, você procura saber, se tem um amigo, que pode aproximar, você quer que ela te veja, ou ele te veja, aí ele olha para você, aí fala, ruimzinha, 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 é ele, não, diminu nada, não, nem fala comigo de novo, tá bom? Senão, você perde até a amizade, acabou, admirou, mas, se, ele admirou, foi para o campo, de visão, e ela admirou, provavelmente, agora, ele se aproxima, por primeiro contato, porque a admiração, foi pelo zóio, agora, vamos ver, as ideias, os pensamentos, aí você começa a escutar, ela começa a te escutar, e aí você começa, a ir para a segunda fase, respeito, você começa a respeitar, a pessoa, porque ela não é só um corpinho bonito, como eu, ela é, uma pessoa que tem princípio, tem valor, tem conceito, então você começa a respeitar, admiração e respeito, certo? Vão dar a você, credibilidade, porque você não casa com quem não tem credibilidade, só se for doido, entendeu? Se for louco, o que acontece? Agora, baseado nisso, admiração, admiração, desenvolve e potencializa, seus hormônios, e quando você sentir alguma coisa, aprenda a palavra hormônio, e demônio, é muito parecida, fale assim, hormônio, fale assim, demônio, aí, quando você sente, às vezes você nem sabe de onde vem, dos hormônios, ou do inferno, sim? admiração, respeito, credibilidade, amor, amor, ele aprendeu a te respeitar, respeitar sua mãe do jeito que ela é, respeitar sua família, respeitar seus valores, a respeitar seu gosto, a respeitar tudo, 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 criou uma linha de credibilidade, e vocês vão ser felizes, e vocês vão ser felizes, aí o amor vai embora, ele não vai embora nada, ele só vai embora depois, que a credibilidade, o respeito, e a admiração for, então dá tempo, entendeu? Dá tempo, você quer ver? Quando você está assim, amando, 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 olha o tom de voz, como é que você chama a sua mulher, amor, amor, vem cá filho, ela pode estar lá do outro lado, que ela escuta, porque o amor aguça, e o casamento surdece, você está rindo de você mesmo, escute só, amor, ele é o último a ir embora, ou seja, a admiração, ela vai embora, você não admira mais ela, ela não te admira mais, você não respeita mais a família dela, o gosto dela, os horários dela, você não respeita mais os filhos dela, os filhos dele, você não respeita mais o objeto, a rede social, você não respeita mais, por quê? Porque a credibilidade foi embora, amor nunca vai embora, e nunca vai existir, pode existir paixão, amor não, amor depende de admiração, respeito e credibilidade, está lá, 1 Coríntios 13, se não tiver essas três coisas, não vai rolar, então as pessoas me procuram, pastor, o amor foi embora, me conta aqui filho, como é que é esse negócio aqui, não, 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 não foi embora não, não foi o amor que foi embora não, foi embora o respeito, aí porque o respeito foi embora, vocês estão se degladiando, com um vocabulário totalmente desorganizado, porque quando eu vou conversar separado, eu ainda localizo que o amor está lá, mas quando eu ponho os dois juntos, eu descubro que entre eles não há mais respeito, nem admiração, ou nem credibilidade, eu estava falando com o pastor, lá no gabinete, o cara me chamou, e falou assim, pastor, olha só pastor, chama minha mulher, e fale com ela que eu a amo, eu falei, não, como é que eu vou falar para a sua mulher, que você ama, não, é você, não pastor, ela gosta muito do senhor, ela gosta, admiro o senhor, vê seus vídeos, fala com ela, que eu a amo, que ela vai acreditar, no senhor, filho, não vou falar, porque quem tem que falar com ela, é você, mas pastor, ela não acredita em mim, ah não, acredita não, por que será? Porque você pegou sua credibilidade, e jogou, fora, entendeu? Se você vai se casar com alguém, tem que aprender, a respeitar a família dela, sim, é ruim, mas é parente dela, é ruim, mas é parente, se você não sabe respeitar, os horários, os desejos, os costumes, não respeita, nada, aí depois vem, pastor, é, o casamento acabou, eu falei, acabou, é, o meu já acabou, assim, umas 50 vezes, é, o senhor ainda estava com a mulher, pois é, mas já acabou mesmo, eu falei, já, e hoje, como é que está? Eu falei, está quase acabando, e quando está quase acabando, o que é que eu faço? Eu comer de novo, com a mesma mulher, meu pai casou 8 vezes, com a mulher diferente, eu já casei umas 20, com a mesma mulher, então não tem mágica não, meu filho, você está em uma conferência dessa, para cuidar da sua família, pega aqueles filhos seus, é ruim, mas é seu, é que a mistura entre você e sua mulher, não combinou, aí saiu essa menina, esse menino, mas agora é seu, se é bom, cuida, e se é ruim, cuida dobrado, sim, eu brinco demais com isso, ah, vou casar, vou casar, pois tu casar, e eu termino aqui, olha só, casar, solteiro, levanta a mão, só a turma que não casou, isso, levanta a mão assim, com, aliás, eu vou querer que vocês fiquem de pé, não vou fazer brincadeira não, eu quero, todo mundo de pé, os solteiros, fica de pé, todos os solteiros, isso, 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 casado, olha o sorriso deles, era o que você tinha, pode sentar aí, solteiro, se souber a inveja dos casados, quando olhou vocês, quem é casado e está aí? toda vez que eu faço isso, eu só pergunto quem está aí, quem grita, você notou que o solteiro levantou quietinho? os casados levantou barulho, que é para enganar vocês, para parecer que é bom, é, escute só, e agora eu preciso dar uma palavra para solteiro, por quê? e eu quero terminar aqui, por quê? porque vocês ainda estão livres, livre, 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 e os casados? pegaram perpétua, rapidinho, eu ensino isso nas minhas palestras, bíblia, como é que casa? parábola das dez virgens, vem um noivo para pegar uma mulher, que mulher que ele pega? mulher de lâmpada acesa, por quê? porque a bíblia diz, não pegue ninguém no escuro, informação preciosa, só que não é no escuro da ausência de luz, é no escuro da ausência de informar, isso, sem saber nada, é isso, entendeu? então, se você vai casar, escolha o direito, faça uma pesquisa de campo, se possível, consulte uma ex-namorada dele, para saber por que acabou, faz nada disso, casa e depois vem falar comigo, o que eu fiz da minha vida? casou, entende? entende? saiba que ninguém casa com uma pessoa só, uma das coisas muito importantes, você saber quando vai casar com alguém, é a família dela, porque a família vai ser sempre família, rapaz, eu amo, sabe, mas eu detesto o familiar dela, então não casa, e eu pastor, que quero, eu quero casar de novo, eu assim, quero casar com a pessoa que, ela já tem assim, dois filhos, pode? pode, você só precisa saber que, que é mais caro, que você vai ter uns filhos, que não são seus, mas são seus, são seus, é confuso, mas, eles são seus, mas não são seus, entendeu? eles são seus, para você criar, mas quando você vai corrigir, você não é meu pai, você não é minha mãe, quando tiver aniversário dele, aí o pai, que não dá um real, para o aniversário, vai, porque tem que ir, porque vai, pai, chega lá na sua casa, não deu um real, ainda fica de olho na sua mulher, que é ex dele, é contigo mesmo, só estou passando a informação, ok? Eu só vim aqui para isso, ah pastor, eu sou, eu vou casar com um viúva, viúvo, ó, eu vou logo dar um conselho para você, vamos casar com o viúvo, olha direito, porque normalmente, o bom é que morre primeiro, olha aqui, escute só, ô gente, eu estou aqui, há uma hora e meia, olha só, se nós levássemos, esse humor, para a nossa casa, acabou os problemas, que a gente ri, eu fiquei rindo, 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 cheguei ao embalneário Camboriú, feliz com a minha mulher, feliz, estava só eu e ela, falei, Jesus, hotel de frente para a praia, disse, para chegar, cheguei lá, com a mulher de cara feia, falei, gente, quem esteve aqui, quando eu saí, só fui ali embaixo, mudou assim, tão rápido, pastor, Cláudio, falei, o que que foi? Você viu? Eu falei, viu o que? Nosso filho, falei, o que que houve? Está dando almoço, manhã, na casa dele? Eu falei, e daí? Não me chamou? Minha cabeça, falei não, minha cabeça, se não é que não é porque nós estamos viajando, aí ele sabe que nós não estamos viajando, nós não voltamos amanhã, ele não chamou ela, deve ser por isso, porque nós não tinha como ir, não tinha, foi ele que levou eu e ela no aeroporto, eu acho que deve ser só isso, sim, né? Eu falei, ô, mas nós estamos viajando, mas tinha que me chamar, mesmo que eu não fosse, entendeu? Sou a mãe dele, sou uma falta de consideração, aí eu falei, não dá, não dá, eu falei, quer ver que eu vou resolver isso agora? Ela baixou o volume, eu falei, sabe de uma coisa? Filho, é isso, é assim que faz com a gente, a gente cria, dá tudo, agora não chama a nós, nem para o almoço, então eu vou voltar, e não vou mais na casa dele, aí ela, calma Cláudia, porque nós estamos viajando, não preciso falar assim, fala para quem está do seu lado, você riu bastante de você hoje, diga assim, diga assim, a minha família, é o meu tesouro, os meus filhos, são herança do Senhor, quem é casado, diga assim, eu sou, casado para sempre, vão vencer tudo, até o seu, só o solteiro, diga assim, eu vou, entrar nessa furada também, vocês gostam, você pode ficar de pé agora? Isso, desintoxicou, vai parar de potencializar, coisa pequena, vai aprender a lidar, com as toquecinas, das serpentes, vai agora com mais facilidade, no Butantan, visitar, a mãe do cônjuge, vai ser muito legal, certo? Vai, chamar a atenção, daqueles filhos, entrar no quarto, igual o Bop, entra nas comunidades, entra no quarto deles, empurra a porta, mão na cabeça, encosta na parede, abre as pernas, multidão a geral, isso aí, mas não deixe de ouvir o que Deus tem a falar, amém? Pergunte a Deus, como lidar com aquele menino, como lidar com aquela menina, como lidar com aquele vício, como lidar com aquele mau comportamento, pergunte a Deus, como lidar com os friamentos do seu cônjuge, pergunte a Deus, porque Ele é o dono disso, da família, e Ele é o Todo-Poderoso, entendeu? Então você não casou com a pessoa errada, você está agindo de forma errada, ao lado da pessoa, isso, entendeu? Você que está noivo, que Deus te abençoe, que o dia do seu casamento seja lindo, que Deus te envie recursos, materiais, emocionais, espirituais, para levar esse projeto adiante, você que é solteiro, tem a medo de casar? Não, não, só não caso no escuro, procure saber do rapaz, rapaz, eu queria um homem perfeito, então não serve para tu, pode tragar a vida do menino? Diga assim, eu vim nesse modo, para ser feliz, para ser feliz, isso aí, faz seus olhos, Senhor, muito obrigado, muito obrigado a Deus, por um ambiente tão, agradável, muito obrigado a Deus, por nos permitir, estarmos inseridos, nesse ambiente de família, pois tem gente, ó Pai, que sequer teve a oportunidade, de saber quem foram seus pais, e às vezes nós não valorizamos, aquilo que temos, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos o nosso lar, em tuas mãos, e tudo aquilo, ó Pai, que não é do teu agrado, que não esteja ali, nós repreendemos, a pornografia, nós repreendemos, a pedofilia, nós repreendemos, a falência financeira, a violência doméstica, a homossexualidade, o adultério, o divórcio, nós declaramos, que temos lares sarados, nós declaramos, que nossos filhos, são cidadãos dos céus, abençoa-nos, ó Pai, ou continua, nos abençoando, é o que nós te pedimos, porque quando, não soubermos, como devemos lidar, com as situações, que possamos fazer, como José e Maria, aguardar, aguardar, para ouvir, o seu laudo, a informação, que vem do teu trono, muito obrigado, por essa conferência, sei, ó Deus, que nesta noite, será também, um momento marcante, em nome de Jesus, ó Pai, eu te dou graças, pela oportunidade, que o Senhor, me tem dado, de me fazer participante, de momentos como esse, pois eu tenho a certeza, e a convicção, de que nesse dia, eu não deveria estar, em nenhum outro lugar, que não fosse aqui, e como profeta de Deus, e com a autoridade, que Deus tem me dado, eu profetizo, sobre o seu lar, a paz, a saúde, a prosperidade, mas eu profetizo, que na sua família, e na sua casa, uma fé inabalável, tomará conta, de todos os corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja pode dizer, amém, que Deus abençoe, amém, pastorzão, amém, 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 Legenda Adriana Zanotto